A CIDADE NO BRASIL So,iggs e Sog CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Eu vejo o meu casamento natal hoje O casamento é長? O casamento foso está fede The boca dela é av libyada Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos! Não valeu, valeu! Ah, valeu, valeu! E acho que era que ela ia assim com ele! Não, 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 não. Amém. Amém. Amém.